Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. O Ministério de Ciência e Tecnologia vem trabalhando para promover entre os laboratórios do país métodos que dispensem ou reduzam o uso de cobaias animais na criação de remédios e cosméticos. Em cinco anos, o governo já repassou 7 milhões de reais para projetos que utilizam meios alternativos de pesquisa no setor. Uma iniciativa que pode ajudar na competitividade do Brasil lá fora. Pode até parecer, mas esta sala com estações de trabalho e computadores não é um centro de informática ou tecnologia da informação. Mas sim um laboratório de análises de substâncias químicas e moléculas usadas no desenvolvimento de remédios, pesticidas e cosméticos. Mas você pode se perguntar, se todos esses trabalhos são realizados aqui, onde estão os microscópios, os tubos de ensaio, os animais usados como cobaias? A ausência desses materiais e métodos é exatamente o diferencial deste laboratório, que utiliza meios alternativos para obter os resultados desejados pelos pesquisadores. Nós trabalhamos com modelos computacionais, modelos em sílico, que é um dos grandes gargalos dos métodos alternativos atualmente utilizados em todo o mundo. O laboratório fica na capital paulista e faz parte da Rede Nacional de Métodos Alternativos. Criada em 2012 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, A RENAMA tem como base de trabalho os princípios de redução do uso de animais em experimentos científicos. A RENAMA ajuda as empresas brasileiras a se adequarem aos mais modernos métodos de pesquisa e análises praticados no mundo. Você pode previamente selecionar os melhores candidatos, filtrar entre 30 candidatos, os mais interessantes, e só prosseguir com o teste animal com resultados que indiquem que há chance daquela nova molécula ter sucesso em sua avaliação, ao invés de avaliar todas as 30 e ficar sujeito a erros e acertos. Este foi um dos motivos que levaram a Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a renovar as atividades da RENAMA. O primeiro desafio é ter essa infraestrutura física e de recursos humanos capacitado para a execução dessas metodologias. Esse é o ponto um. O ponto dois é trazer a melhor ciência para o desenvolvimento de novos métodos. Em cinco anos, 7 milhões de reais foram investidos em pelo menos 14 projetos desenvolvidos por laboratórios da RENAMA. Trabalhos que colocam as empresas brasileiras no mesmo patamar de companhias estrangeiras e aumentam a competitividade do país na área. São poucos os países ou blocos regionais, blocos econômicos, que validaram métodos alternativos. A Europa é um exemplo, a União Europeia é um exemplo. O Brasil, no Hemisfério Sul, é o primeiro país que está num processo de validação de um método alternativo. Nós estamos no pontapé daquilo que o mundo tem praticado em relação aos testes alternativos, que é buscar alternativas, avaliar essas alternativas, verificar se temos condições de conhecimento e condições tecnológicas para executar esses testes que são a fronteira da ciência em todo o mundo. Uma forma de empréstimo com juros baixos e sem burocracia. No penhor da Caixa Econômica Federal, o cliente pode levar joias, relógios e canetas de ouro, prata e diamante, fazer a avaliação e receber o dinheiro na hora. Para quem está sem dinheiro ou com dificuldades de pagar aquela conta que tira o sono, uma saída pode ser o penhor da Caixa Econômica Federal. Penhorar uma joia significa fazer empréstimo dando a joia como garantia. E depois de quitado esse empréstimo, o objeto empenhado é devolvido. É uma operação rápida, sem muita burocracia. Mas só pode ser realizada se a peça empenhada for de ouro, ou prata, ou diamantes, ou pérolas. O cliente que desejar tomar um empréstimo de penhor na Caixa, basta ele se dirigir à agência com a documentação e sua joia. O avaliador de penhor na agência faz a avaliação dessa joia, podendo utilizar até 85% desse valor para o empréstimo. Nessa modalidade de empréstimo, as taxas de juros são em torno de 2% ao mês. A Caixa Econômica Federal tem em todo o país mais de 460 agências que operam o penhor e são especializadas na avaliação dos bens. A modalidade mais utilizada é a de parcela única, onde ele pode fazer a operação com até 180 dias de prazo. Ao final desse prazo, o cliente pode renovar essa operação, pagando somente os juros, pagando juros correspondente ao próximo período, e pode ser renovado quantas vezes for necessário. Frutas e hortaliças ficaram mais baratas em junho, em comparação com o mês de maio. É o que revela o sétimo boletim de hortigrangeiros das SEASAS, divulgado nesta terça-feira pela Conab. O levantamento feito em nove postos da Conab destacou a queda dos preços da banana prata, da maçã fuge e da laranja. A redução é resultado direto das boas safras em todo o país. Morango, maracujá, caju, tangerina, pêssego e kiwi também registraram queda nos preços praticados. Já a melancia e o mamão apresentaram alta nos preços devido às condições climáticas e por conta da entre-safra. A parte o alface, que ficou um pouco mais caro apenas no Paraná por conta do frio, a batata, cebola, mandioca e alho ficaram mais baratos em todas as centrais de abastecimento analisadas. Para o gerente de modernização do mercado hortigrangeiro da Conab, Eric Farias, a qualidade e a quantidade das frutas e verduras aumentaram. Em 2017, as condições de clima e de produção foram favoráveis aos produtores e eles conseguiram ofertar mais produtos, tanto frutas quanto hortaliças. O cenário para esses dois produtos foi bem melhor e nesse consolidado do primeiro semestre houve uma oferta de até 15% maior em relação ao mesmo período de 2016. E uma ação nas redes sociais quer aproximar a banda do Batalhão da Guarda Presidencial dos cidadãos de todo o país. Os internautas vão poder escolher uma das músicas que será executada pela banda na cerimônia das sextas-feiras. A votação que será toda semana é pela página do Palácio do Planalto no Facebook. Bom, você viu aí, né? Para participar, basta visitar a página e votar. E quem estiver em Brasília pode conferir as apresentações ao vivo. A banda toca sempre às sextas-feiras, às 5 da tarde, em frente ao Palácio do Planalto. O Repórter NBR fica por aqui. Voltaremos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube e toda a programação está na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho